olá amigo olá amiga do youtube bem vindo a mais um vídeo do canal frisa news meu nome é antonio e fala comigo hoje eu quero eu estava passando ali na na porta do meu laboratório e já começou a falar bobrinha já de cara e eu tava notando esse material aqui né é um material luminoso bonitinho parece alumínio mas não é parece pedra mas também não é parece metal mas também não é e aí eu quero descobrir o que que é esse material e tá chovendo aí aqui tá um calor de 50 graus na sombra bom vamos lá e aquele parede seu aquele parede seu tá na piscina na casa dele é é por aí mesmo que vai funcionar agradecendo a todos os escritos né e vamos descobrir juntos o que é isso é isso através da densidade e vamos aqui com a minha xingling né então vamos lá bom vamos lá vamos fazer um teste aqui rapidinho provando para vocês que ele gruda imã olha só ó tá então ele gruda imã gruda imã não não é metal e não é pedra então o que que seria mais um teste aqui básico e para você ver que coisa estranha e você quer um pequeno um pedacinho dele e eu vou falar que é pirita mas pirita não é porque pirita é a pirita é cúbica né formato cúbico então ó não eu né mas ela morre com a gripe gente pelo amor deus não passam essa gripe acho que é mais fácil assim ó deixa eu abrir o contato aqui pra fazer gravar com a mão só difícil né vou colocar aqui no centro do alicate vou apertar aí vocês vão ver que ela ó ela não amassa mas ela quebra em pedacinhos ó olha aqui ó olha como que ela fica olha como que ela fica olha só olha só que o vídeo mal feito quer comprar um vídeo mal feito siga o canal cruzanil que é um pior que o outro aqui é o resultado olha como ela fica deixa eu ver se eu dou um zoom aqui o cabelo não vale né e ela fica assim e razoavelmente dura mole e ela é assim ó ó tá vendo e seria diamante petrificado e o vídeo já tá indo para três minutos vamos lá a primeira coisa que eu vou fazer o que que é ligar minha xinguilingue e conferir se ela tá no grama né e lembre-se sempre que ela tem que tá nivelada porque aqui eu tirei a tampinha tá pessoal não quebrou não tirei para ficar mais fácil para gravar lembre-se que ela é tão sensível que a certa é fora de nível ela já muda ó tá vendo ela muda então ela tem que tá nivelada então vamos lá eu vou pegar uma aqui maiorzinho ó e vou colocar aqui bem no centro dela eu poderia colocar dos lados né também para fazer fazer um teste aqui 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 e tal mas não é necessário eu acho tá bom então vamos lá então ela deu 16.7 eu não faço nem ideia do que ela seja bom então tá lá 16.7 gente correto 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 vamos amarrar ela lembre-se que ao amarrar ela procurem amarrar sempre com um material mais fino possível com esse fio de cobre aqui ó para não dar interferência aí você vai colocar lá em cima né deu o que nada porque vocês vão ter que apertar o tara aqui ó para zerar apertou o tara zero aí vocês vão colocar ela sem arrelar no fundo e sem arrelar e nas laterais entendeu agradecendo a todos os escritos e ter certeza que ela está imersa totalmente na água então ela deu 2.4 se eu enfiar de novo talvez modifica mas a densidade dela é 2.4 vale sempre a primeira tá bom tá bom então tá aqui 2.4 e agora a xingueling esquece né ela tá aqui ó e ela quebra com alicate se você for vou pegar ela aqui apertar aqui ó se você for apertar aqui ó e aí ó ó um teste aqui ó 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 é difícil é que eu não tenho marquinhos também não tem também esqueci do mato logo esqueceu no meio do mato tá vendo que ela quebra provar por a mais bem que ela quebra se ela fosse pedra metal ela não quebraia talvez né se eu tá mais a gente vai identificar o que que ela é agora demorou já volto bom vamos lá ela deu 16.7 tá aqui ó 16 o ponto 7 dividido por 2.4 o dividido por 2.4 bom então vamos ver o que que vai dar deu ali ó igual 69588 esses esses dois dígitos aqui nós não contamos até o terceiro pode contar mas para lá não tem nada a ver pode ser vamos contar 19.6 6.95 6.95 6.9 tá valendo depois tem mais um segredinho vamos achar o que quer bora é bom pessoal tá aqui é bom a gente estudar sobre as coisas né então tá o que eu achei é o cadmio é o óxido de cadmio tá ele dá exatamente 6.95 a densidade dele óxido de cadmio agora vamos aqui ó e como é interessante né e é um material é um material perigoso a ele aqui ó tá agora vamos lá que vai matar toda a curiosidade o opa focaliza aí focaliza o cadmio o cadmio deixa eu aqui o cadmio deixa eu ler pelo meu celular que é mais fácil o cadmio é um metal reativo logo que exposto absorve-se o aparecimento de manchas provavelmente o óxido de cadmio o metal reage com ácidos diluídos liberando hidróxido porém não reage com hidróxidos diluídos em temperatura ambienta é resistente à ação de produtos químicos o cadmio é um pó que queima em contato com o ar aí que vem o interessante aqui ó e quando fundido o metal apresenta uma coloração azulada tal 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 e tá aqui ó todos os compostos de cadmio são extremamente venenosos e tóxicos não é encontrado na sua forma alimentar na natureza mas é comumente encontrado na forma de 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 guenacite cds o cadmio é obtido industrialmente como subproduto de purificação de eletrolítica do seu tá 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 o nome estranho ali e do zinco ou por redução de cds com o comentário da reação então aí tá vendo esse até que ainda tem mais aqui o cadmio é usado e como agente de luminescência colorida em tubos de imagens de televisores fabricação de ligas níquel cadmio para baterias carregado total enfim é um material perigosíssimo biografia tal aí vai lá eu não vou seguir aqui vai ficar muito longo o vídeo aqui então esse pedaço de cadmio aqui na verdade esse pedaço aqui que até nem vou mexer muito nele mais depois dessa é o ganheiro fernando eu acho que o fernando também não sabia disso né bom então esse aqui é é um rejeito industrial tá é um jeito industrial foi o fernando até achado por lá é um produto altamente tóxico creio que do jeito que ele tá aqui não porque eu já mexi muito com ele mas enfim beleza então descobrimos aí qual é o produto misterioso é o cadmio óxido de cadmio ou seja restos industriais beleza obrigado a todos os inscritos e não se esqueça pessoal tá passando mojo aqui brincadeirinha fala comigo e lembrando o pessoal que é eu não concluí o vídeo no total dele e quando a gente tira densidade de uma pedra ou algo qualquer material e ela deu tal coisa um número estranho você procura pela proximidade do produto da do do mineral por exemplo aqui eu tenho que procurar o que é relacionado a metais algo semelhante a metais eu não poderia procurar que por exemplo um cristal de quartzo que ela não tem nada a ver com isso tá bom bom então tem que procurar alumínio níquel 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 cromo aço enfim coisas semelhantes a ela que é o óxido óxido de cadmio tá bom e onde que bateu certinho aqui a nossa pesquisa beleza pessoal muito obrigado a todos e fala comigo e olha o jardinzinho bem que tá bonitinho é lindo obrigado e aí e aí